Vou sair aqui Mais uma experiência aqui, rapaziada Salve, salve, rapaziada Boêmias e mais uma oportunidade Sejam todos bem-vindos A essa live De Forza Motorsport 7 Na verdade a gente vai fazer aqui um experimento Vai fazer aqui uma brincadeira No Forza Depois de uma longa Tem muito, muito, muito Tempo que eu não jogo Forza Motorsport 7 E vou jogar de volante Então já vi o drama De fundo aí, vocês estão vendo aí o Mazda E eu vou explicar o motivo desse Mazda Estar na tela de vocês Vocês estão vendo ali A plaquinha azulada do Mazda Carro muito bonito E é o seguinte Esse Mazda está na tela porque Uns dias atrás foi postado No Twitter No Twitter, não, desculpe No YouTube Uma comparação entre A inteligência artificial do novo Forza Motorsport E comparação A inteligência artificial Do Forza Motorsport 7 Então foi colocado A corredinha ali Um hot lap ali Lado a lado Entre esses dois Entre o Mazda Tanto no Forza Motorsport Quanto no Forza Motorsport 7 Para mostrar a evolução Da IA A sua linha E aí no final Foi estabelecido lá O tempo Obviamente da hot lap De cada um carro Do novo Forza Com a nova IA Com toda a reestruturação Que a gente vai receber aí Daqui a alguns dias A IA Marcou um Dezesseis Zero Quarenta e um E a IA Do Forza Motorsport 7 Marcou um Vinte e nove Duzentos e cinquenta e um Meus amigos Uma diferença ali De menos Treze Ponto Duzentos e treze Segundos É Um caminhão E aí Cabe a gente aqui Nessa brincadeira Nesse experimento Fazer Alguns comentários Pertinentes Algumas ponderações Em relação a isso A primeira delas É que Eu desconheço Completamente O modo Do Forza Motorsport 7 Em que A inteligência artificial Faça a hot lap Então a gente tem Um ponto aí Que cabe até Uma reflexão Quem sabe até Você pode colocar aí Uma esperança Se Nós teremos Um modo de jogo Em que No próximo Forza Obviamente Um modo de jogo Em que A IA Corra Faça hot lap Ou participe Da 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 carreira Ou participe Da De uma corrida Livre De forma Sozinha De forma A registrar Tempo Coisa que a gente Não tem No Forza Motorsport 7 Então A não ser Que isso seja Uma build Teste Da equipe De desenvolvimento Que eles colocaram Para que a gente Então visse Essa comparação E visse O quanto Evoluiu De fato A IA Do novo Forza Que vai chegar Nas nossas mãos Daqui uns dias Um outro ponto Que a gente pode Perceber É que Esses 13.203 Segundos Tem uma série De vertentes Que a gente Pode atacar Por exemplo É perceptível Que a pista De Maple Valley Aonde esse Mazda Correu Ela está Diferente Em relação Ao Forza Motorsport 7 Que a gente está Com ele aqui Na tela A nova Maple Valley Ela parece Mais Lisa Ela parece Que tem Menos Bumps Ela parece Que está Mais fluida Então a pista Parece Ter ficado Mais rápida Mas é a mesma Pista Como assim Para a galera Que joga Jogo de corrida Joga competição E tudo mais Sabe A diferença Entre uma pista Verde Que é uma pista Em que você está Colocando o carro Para rodar Naquele momento Então você ainda Não criou Emborrachamento Essa coisa toda Uma pista Digamos assim Intermediária Uma pista Com traçado ideal Então existem Diferenças Entre pistas É a mesma pista Mas existe Diferença Entre essas pistas Tá Então é isso Que eu quero dizer Para vocês Parece Parece Que a pista Do novo Forza Motorsport Está pelo menos Em Maple Valley Diferente Da que nós temos No Forza Motorsport 7 Então a gente tem Que levar isso Em consideração Por exemplo Tem trechos Em que você tem Elevação Você tem Mudança De Elevação Na pista Você tem A cleave De cleave Em reta No novo Maple Valley E aí sou eu Que estou classificando Como novo Maple Valley No novo Maple Valley Parece que isso Não está Tão acentuado Então A gente pode ver Inclusive O carro Esse mesmo Mas Quando passa Na zebra E a IA A nova IA Digamos assim Ela ataca Bastante A zebra E você vê Que esse carro É bem baixo E mesmo assim Ela não Digamos assim Cria impacto A zebra Cria impacto Na dirigibilidade Do carro Assim como Em alguns momentos Esse Mazda Belisca A grama A terra E a gente sabe Muito bem O quão é Magnética A terra A grama A zebra O fiapo Fora Da zebra No Forza Motorsport 7 Então Existem algumas coisas Que a gente precisa Levar em consideração No momento em que A gente compara Essas duas Realidades O Forza Motorsport 7 E o novo Forza Mesmo estando Em Maple Valley Mesmo estando Com o mesmo carro E aí entra O fator carro A gente não recebeu A informação De em que Estável está Esse carro Se ele está original Se ele está Homologado Se ele está tonado A gente não tem informação A gente não sabe A classe dele Se ele é Ele é um protótipo Obviamente Ele é um classe P Mas a gente não sabe Se ele está um P 949 950 980 A gente não sabe Em que situação Está esse Mazda Então a gente não sabe Se eles foram colocados Na pista Com a mesma classificação Se o novo Forza Tem uma classificação Diferente Digamos que ele parta De um protótipo 950 E no Forza Motorsport 7 Ele parte De um protótipo 949 Apenas esse 1 Faz muita diferença Né? Então a gente Não tem Esse tipo de informação E a gente precisa Considerar no momento Que a gente olha A gente fala Pô 13 segundos Ponto 230 É um caminhão Concordo Plenamente com você Concordo Plenamente com você Mas a gente não sabe Em que situações Esses carros Foram para a pista Assim como a gente Não sabe Por a gente Não ter acesso A esse tipo De conteúdo No Forza Motorsport 7 Qual é a realidade Dessa IA Eu digo em matéria De dificuldade Por não termos IA competindo Em Hot Lap No Forza Motorsport 7 A gente não sabe Eu particularmente Não sei Visualizar essa IA E dizer Em que nível Essa IA está Se ela está No fácil No médio No difícil No invencível Como a gente tem No 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 Forza Motorsport Eu não sei dizer Eu não sei dizer Se a mesma IA Está com o mesmo nível De dificuldade Em ambos os jogos Ou Na mesma build Que foi mostrada Para a gente Nessa comparação Então Existe uma série De vertentes E é isso que eu quero Trazer para vocês Olhando Puro e simplesmente Os dois carros Na pista Em Maple Valley E esse Mazda Correndo Um registrando Um 16-041 E o Forza Motorsport 7 A sua Registrando um 29-251 A gente tem De fato Nua E cruamente Um tempo De menos 13-213 Isso é inegável Ok Cruzaram a linha Com essa diferença Agora Essas ponderações Essas reflexões Que eu acabei De trazer para vocês Ô Tominhas Rapaz Que coisa maluca Que deu lá Que coisa doida Ô Tominhas Eu nunca tinha visto Aquele negócio Mas enfim Daqui Terminando a live Aqui Eu vou esperar Aquele tempo E aí eu levo Lá para o YouTube Para outra rapaziada Que não teve acesso Ao conteúdo Ter Talvez amanhã No domingo E assim por diante Mas a gente vai Papeando aqui Eu acredito Que você tenha chegado Agora Tominhas Não tenha Pegado aí O início A ideia Dessa jogatina aqui E aí eu estou Contextualizando Esse cenário Tominhas Que é o seguinte A gente aqui Vai colocar Esse Mazda Em Maple Valley Vai colocar Para ele fazer Uma hot lap Ele original E tudo mais Para a gente pegar Fazer uma brincadeira Com o que foi colocado Para a gente Alguns dias atrás De uma comparação Entre a nova IA do Forza Motorsport 7 Comparada A IA do Forza Motorsport 7 Então a nova IA Contra Digamos assim A atual IA Então a diferença Foi Gritante De 13 segundos 213 Em vantagem Em relação A nova IA De fato Ela parece Bem fluida Parece utilizar Bastante A capacidade Limite de pista Zebra E tudo mais Parece que ficou Bem legal Agora Algumas ponderações Que eu estou trazendo Aqui para vocês E aí eu vou um pouco Mais além Por exemplo É perceptível No vídeo Que foi apresentado Para a gente Que as assistências Do Forza Motorsport 7 Estavam ligadas As assistências Da nova IA Do novo Forza Pelo menos O TC Que é o controle De tração Não parecia estar ligado Por que que eu digo Parecia estar ligado Somente o TC Porque Numa volta Inteira Em Maple Valley Na nova IA O TC Piscou Uma única vez Ele foi acionado Uma única vez Que eu me lembre Uma única vez Já A IA Do Forza Motorsport 7 O Sistema De assistência Ficava o tempo Inteiro trabalhando O tempo inteiro Trabalhando Inclusive Em reta Inclusive Por conta Dessas questões Que eu trouxe Já para vocês Aqui Questão de bump Elevação de pista A pista De Maple Valley Do atual Forza Ela parece estar Diferente Da Que vai ser Apresentada No novo Forza Motorsport 7 Então Essa contextualização Precisa ser feita Quando você olha Os carros Na pista Vai chegar no final Cruzou a linha Menos 13 Mas a gente Precisa refletir A gente precisa analisar A gente precisa ver Algumas coisas Para que você perceba Por que tanta diferença Então Eu acho que essa contextualização Pode ter alguns outros cenários Que eu ainda Que eu não consegui trazer Para vocês Mas se for o caso Correndo Eu trago Vamos para a pista Porque eu já falei demais A gente está a bordo Dessa ferramenta A gente vai fazer Hot Lap Então O delta Para a gente alcançar É o delta da nova IA Que é 1 16 041 O delta Do Forza Motorsport 7 Apresentado Neste vídeo A qual eu me refiro Foi 1 29 251 Tá Então a gente Vai aqui Para Para os rivais Para o modo Nossa Quanto tempo eu não jogo isso Eu não sei nem onde eu estou Vamos aqui Na classe P Que é protótipo Que é onde a gente está Vamos localizar aqui Onde está Maple Valley Deixa eu olhar ali Onde está Maple Valley Maple Valley Aqui parece que é A ordem alfabética Mas não é não Tá rapaziada Pode ficar tranquilo Porque aqui é muito louco mesmo Ó Maple Valley Maple Valley Chegamos em Maple Valley Né Vocês podem ver ali Ó Eu não tenho tempo registrado Né Tem ali O tempo alvo 4,17 O cara O cara só Só deu a volta E parou Para tomar uma cerveja O cara Tá me ouvindo ainda Tominhas? Continua me ouvindo? Eu não tenho tempo registrado aqui A gente vai registrar agora Vamos para a pista Então Deixa eu ver uma coisa aqui Ó Esse é o carro Que a gente vai andar Que é o carro Que foi apresentado Na comparação Pelo menos O que eu peguei de referência? Eu peguei a traseira dele Essas duas áreas Onde está azulado ali Escrito Mazda Então essa foi a minha referência Para poder identificar Que foi com esse carro aqui Vocês podem ver ali Que o carro está 949 Classe P 949 Aquilo que eu falei para vocês Eu não sei Se o carro que foi Para a pista Era um 949 Ou era um 950 Ou um 980 Assim como eu não sei O carro Que foi Com a 9A E essas informações A gente não recebeu A gente só viu Por isso Simplesmente Os carros na pista Então a gente vai Com ele original Vamos ver como é Olha a diferença Eu falei para vocês Anteriormente E aqui está Bem claro isso Muito claro isso Eu falei que Quando você tem Um classe 949 E um classe 950 Você tem uma diferença Absurda E vocês podem ver Isso nessa tela Olhem a coluna Potência Quando você vê ali 320 para 447 A classe é 949 Para 950 Então a diferença É brutal Um único ponto Um único ponto Dentro da classe Você já tem uma diferença Muito grande Só em potência Só em potência Vamos aqui Aqui ele está me dizendo Para garantir Que o seu Mazda Esteja competitivo Nesse lobby Recomendamos aprimorar Eu não quero aprimorar Então vamos aqui Ok Não filho Eu não quero aprimorar não Isso Não quero aprimorar Quero meu carro Do jeito que ele está Então vamos aqui Assistências É assim que eu corri Pelo menos Porque tem tanto tempo Que eu não ando no Forza Mas é assim que eu corri ABS desligado Controle de tração desligado Controle de estabilidade desligado Câmbio manual Porque esse câmbio Esse carro aqui Não faz sentido nenhum Você tem a embreagem É um protótipo Você vai botar a embreagem No protótipo Assistência de frixão Cheio de colisão Tudo isso Beleza É assim Carro na pista A gente vai dar umas voltinhas Vamos identificar Algumas coisas Eu vou dar uma volta Com vocês Para ilustrar Mais ou menos Você tem que ter muito Em mente Como é que é a pista Eu consigo Mesmo com todo esse tempo Eu consigo dizer para vocês Como é que é a pista De Maple Valley A primeira curva Para a direita Com raio longo A segunda curva Na verdade É uma segunda curva De perna dupla Porque é a segunda E uma terceira curva Para a esquerda Em que você faz Numa única perna Aí você vai ter Uma sequência De uma reta Com uma variação De aclive e declive Inclusive Antigamente Não mudou Porque o Forza Foi abandonado O Forza 7 Foi abandonado Não mudou isso Mas inclusive Correndo com linha Ele sinaliza Mesmo na reta Que é uma linha vermelha Talvez isso apareça aqui Para a gente Lá no final Dessa reta Uma curva para a esquerda Em que a gente Precisa reduzir Razoavelmente A velocidade A gente vai pegar Uma reta curva Bem curtinha Para logo depois Pegar uma curva Para a esquerda Uma curva para a direita Aí a gente começa A subir a montanha A gente vai fazer Uma curva para a direita De raio Bem longo Bem longo Vai pegar uma chicane De esquerda Direita e esquerda Praticamente linha reta Aí depois a gente Inicia a descida Da montanha A gente vai pegar ali Para a direita Vai iniciar a descida Da montanha Lá no final Para a direita E reta da vitória Então você tem que ter Na cabeça O circuito Para você saber Onde é que você está Então vamos que vamos Assistência Vocês já viram Aprimoramentos e tunagem Não tem tunagem Vamos para a pista Vamos colocar esse carango Para andar Hot lap Vizinho Vambora Ó Ah Uma coisa que eu lembrei Agora No vídeo que a gente Assistiu No vídeo que a gente Assistiu Os dois carros Estavam na terceira volta Eles completaram A terceira O tempo foi registrado Ao final da terceira volta Isso é interessante Então vamos lá Como eu falei para vocês Aqui ó Tominho Só diz se o meu áudio Está conflitando Com o barulho do carro Por favor Ó Uma curva para a direita De raio longo Ó Eu vou devagar Só para vocês terem ideia Ó Raio bem longo Aí a gente agora Vai fazer para a esquerda Uma curva de perna dupla Ó Por que perna dupla Aqui ó Primeira Ó Primeira perna Segunda perna Você vai fazer isso aqui Numa tocada só Tá E aí você inicia a reta Que eu falei para vocês Que chega um ponto Que ela marca vermelho Aqui eu não estou Com velocidade suficiente Não deve marcar Mas Vambora A reta Vai ter um pequeno túnelzinho Que parece um galpão Aqui que eu falei Que a gente tem que ter Uma velocidade Um pouco mais reduzida Ó Pô Tá bacaninha Quanto tempo eu não jogo Forza E muito menos de bolante Ó Que eu falei para vocês Ó Esquerda Tem que pegar a mão Tá dando para ouvir Tudo certinho Beleza Aí a gente agora Vai iniciar Obrigado Tominho A gente vai iniciar A subida da montanha Ó A curva que eu falei Para vocês De raio bem longo É essa daqui ó Você vai ter que explorar Bem essa área externa Aqui ó Para a ponta do teu carro Apontar certinho Para cá Aquela chicanezinha Que eu falei para vocês Que é praticamente Em linha reta Essa aqui ó Praticamente linha reta Vamos iniciar A descida da montanha Iniciamos a descida Da montanha E aqui Uma curva muito capriciosa Porque você pode bater Nesse muro E ele vai te jogar Lá nos pneus A gente tem aí A reta da vitória Então eu vou dar Mais uma volta E aí depois A gente abre e volta Mesmo para Para ver qual é A da parada Nossa O tempo do cara Estava tão alto Conversando A gente bateu O tempo do cara E já tem outro rival Então vamos lá Lembrando O tempo da IA Do novo Da nova IA Foi 116041 E a do Forza 7 129 251 A diferença de 13.213 Cara É um Temporal É um abismo Vão Vambora Tô pegando a mão aqui Cara Tem muito tempo Que eu não jogo isso aqui Velho Nem sempre a gente vai chegar Nem perto Mas é uma brincadeira É um experimento É bom que as pessoas Tenham A abordagem inicial É bacana Para que as pessoas Tenham uma noção E não vejam Só os carros Cruzando a linha De chegada Tem um pouco mais De ideia De que Não basta Só cruzar a linha Tem alguns Pormenores Aí Não desci a coisa Com muita velocidade Mas dá para a gente Brincar aqui Aqui não precisa frear Perna dupla Como que vamos Aqui que eu falei Está em reta E ele mostra vermelho Como se fosse uma área Para você frear Uma área de frenagem Não faz sentido nenhum isso Mas é o que Esse é aclive Declive Coisa que não tem No novo Maple Valley Que eu estou chamando De novo Sou eu que estou Chamando de novo Mas parece Que a pista Ela está mais limpa Ela parece que está Com menos bumps Ela está mais fluida Então a pista Parece mais rápida Aqui é só uma cutucadinha No freio Para ele apontar E olha que está Está com Está com Está com setup original Carrinho gostosinho Hein Carrinho bem gostosinho Tem que evitar Tem que evitar A grama Quanto é que a gente Vai marcar aqui 19 Está alto Esse tempo Está alto Está alto A gente também Não sabe Como a gente Começou As condições Da nota Do carro Da nova IA Mas a gente Já bateu o tempo Da IA Do motosport 7 Em muito Em 10 segundos Ó Como se a gente Tivesse que frear Numa reta Entendeu Então De fato Essa evolução Que eles estão Apresentando Faz todo sentido Tem que evitar Zebra E grama Beliscar A grama Por que? Porque Nesse aqui Ele não aceita Muito bem isso não E esse carro É bem baixo Para ser um protótipo Ele é bem baixo Se eu pegar Zebra A chance De eu rodar Porque o carro Vai subir Na zebra E eu vou perder Contato Com os pneus É muito grande E eu estou conversando Com vocês aqui Vamos embora Estamos baixando Quase meio segundo Vamos embora Ainda virando Alto Arraspei Aqui 19 e 0 Estamos pegando Um pouquinho Mais de confiança Já estamos Esticando Um pouquinho Mais Bora Dá para a gente Chegando Nesse 18 Aí Chegando Chegando Temos três décimos Naquela primeira Parcial Também Pegando Na mão Quanto tempo Sem andar Para chegar Mais três Quer dizer Tinha vindo Aí seis décimos Dá para fazer Um 18 Um 15 Em Fazer um 18 Cinco Em Ó Vê se a gente Melhora Abusei Abusei Como é bom Você começar A A pegar Confiança E querer Ir um pouquinho Além Zero Zero Vinte Dois Bora Vamos esticar Esse carrão Aí Eu acho que Esse é o meu limite Cara 18 Cinco Deve ser Meu limite Bora Mais uma E a gente Registra Eu acho Que o meu limite É 18 Cinco Digamos Nossa senhora Bora Não É muito tempo Também Sem jogar Mas estou gostando É Esse Essa subida Essa descida Te faz perder Tempo Ah Tá vendo Só tocar A graminha Meu irmão O carro Nossa Vinha Cinco Nossa Que isso Gente Estou mandando Uma duchazinha Nossa Vinha Meio Meio segundo Ali pra baixo Mas assim É Um Dezoito E sete Nove Nove O tempo Da IA Naquela comparação Do Forza Montesport De sete Foi um Vinte e nove Duzenta e cinquenta e um Quer dizer Quase onze segundos Em relação A IA Do Forza Sete Em relação A IA Do novo Forza Que foi apresentado E a gente Não sabe Em condições De nenhuma Das duas Foi um Dezesseis 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 Eu parei Serve pra Nada Vambora Vamos ver Se tem tunagem Também pra Esse carro Vamos ver Aqui Tunagens Pegar Tunagens Opa Tem sim Raceboy 949 Raceboy É um Cara Com esse Daço Na comunidade Tem Tunagem Aqui A gente Vai Sair De 949 950 É exatamente Isso que a gente Quer A gente Vai ganhar 20kg 19kg De peso Mas a gente Vai melhorar Um pouquinho A nossa Velocidade E um pouquinho A nossa Aceleração Vamos partir Desse momento Aqui 949 Pra 950 Tá Então vamos Pegar Essa tunagem Aqui Baixar E salvar Vamos fazer Um teste Com ela Vamos rodar Com ela Comprar Até barato Beleza Vamos Agora A gente Fez Um tempo Com A 949 Agora vamos Fazer Aqui Com a 950 Vamos ver O que Que muda E vamos Ver Se encaixa Também A Tunagem Pra Meio Bovário Vamos ver O que A gente Encontra Aqui Diferente Demais O carro Ficou Diferente Demais É uma Questão De adaptação Vamos Lá Vamos Vamos Ver O que A gente Vai Arrumar 1 16041 É O nosso Delta Só Peguei A coisinha De novo Não Dá Pra Pegar Aqui No Forza O Forza 7 A Grama A Grama É um Negócio Assim Cara Aqui É Inexplicável Não Tem Como Você Saber O que Que Esses Caras Fizeram Com Essa Grama Do Forza 7 Cara Negócio Pizarro Ah Vambora Vamos ver se a gente já consegue abrir nessa segunda aqui A nossa voltinha Vamos ver O setup Não vira Cara É aquela história O cara O cara Botou Velocidade Mas Dirigibilidade Pra Essa Pista É Claro Tá Estreito Comparte Mas é Adaptação Também Vambora Aqui Eu já estaria de sexta marcha Então também tem diferença Nisso Já travei Roda Eu vou ter que Me adaptar Essa tonagem Desse Desse Malandro Aí Tá Perdi Um caminhão De tempo Tá Assim Pra pilotar É mais complicado Do que o O original Tempo Tempo Nosso carro O carro O carro Perdi Muito 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 Isso é complicado Eu só quero registrar Um tempo rápido Depois desse Só pra ver Onde é que a gente está Porque está complicado Ó Estou de quarta ainda Aqui eu já estaria Indatando a sexta Complicado Vamos ver Essa volta Aqui vai ser Derradeira Pra gente ver Onde está Esse setup Aqui Na nossa brincadeira Mas é uma questão Setup É uma questão De adaptação Cara Complicado O carro Está rápido Só que Pra relação De marcha Que eu tinha Pra essa Eu estou Me perdendo Um pouco Isso é setup Cara Se às vezes Você acha Que vai se dar Bem É adaptação Vambora Eu quero registrar Um tempo rápido Com esse setup Rápido assim Comparado Ao que a gente Registrou Pra ver onde ele está Mas eu vou ter que Eu vou ter que Com mais parcimônia Vamos ver Se a gente Consegue Agora Parece que o cara Atacou muito Freio Aqui Você dá Uma beliscada No freio O cara Quase morre Bora Tem que adaptar Tem que adaptar Pra ver A gente passou Aqui 800 Tem que adaptar É Tá vendo esse carro não ele não aceita zebra é zebra grama nada deixa eu ver se a gente consegue o brasileiro é fogo é bom o que fica fazendo essa contagem aqui não não casei com esse setup aqui não sei o que não quer comprar não é pular a ver se a gente consegue um outro aqui é o do comparado ao do race boy tem mais manobra tá vendo então essa pista requer muito isso vamos pegar esse aqui esse é o que nós estamos tá vamos pegar esse aqui vamos ver se a gente consegue algo a adaptação depois a gente vai tentar pegar um um pouco mais acima a gente também colocar e ver a diferença que a gente vai ter vamos ver se é que a gente se adapta melhor a minha única dificuldade que a gente deu volta com ele original ea relação de baixo tá muito diferente e eu tava achando que tava perdendo muito cara em relação original engraçado isso né original a gente tava fluindo de boa o carrinho é gostoso em não tinha não lembro de ter andado com esse mais daqui não eu acho que eu não vou mandar porque eu não tinha nem tempo aqui o setup desse rapaz aqui esse brother aqui ele já não tem tanto coisa ele já tem uma relação de baixo um pouquinho mais longa a nossa senhora tem tanto tempo sem jogar força moleque e é engraçado isso né aqui eu vou encatar a sexta e desceu mais tranquilo do que o setup daquele outro brother gostei 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 me adaptei melhor do que o outro tá vendo é uma questão de adaptação cara a questão é que a reduzida desse desse setup aqui meu amigo é brutal mas eu gostei achei maneiro é só vira 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 boa eu perdi a traseira do carro 16, 17, 18 acho que dá pra gente bater aqui no nosso tempo hein com esse setup aqui hein e é o tempo com o original né 949 esse aqui é um setup de um brother 950 e aí a e aí Deu uma pequena errada ali, eu devo ter perdido uns dois décimos ali fácil Aí eu perdi fácil Um setupzinho bem legal do rapaz, do brother aí Vambora, vambora, mais um e a gente tenta mudar Vindo melhor do que a anterior, a gente deve fazer essa primeira parcial aqui abaixo Se eu não errar aquela subida da serra Três décimos abaixo Vou tentar não jogar a quinta aqui Vai, 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 vai Boa Ó, um segundo, cara Um segundo baixo, hein Ó, 18,1 Muito bom Baixamos aí seis décimos em relação àquele nosso tempo Registrado com a original, né Mas ainda estamos aí A praticamente dois segundos da IA do novo forno Tá bom Vamos sair aqui Vamos ver se a gente tem uma outra tunagem pra gente testar Vamos aqui ó, reiniciar Vamos ver o que a gente arruma Então, a gente fez um tempo com a original, né 949 Pegamos uma tunagem 950 Que a gente não se adaptou por conta da relação de marcha Pegamos uma nova 950 Em que a gente gostou e baixou o nosso delta, né Lembrando que a gente já bateu o delta da IA do Forza Motorsport 7 Que foi um 29,251 E a gente tá em busca do 1,16,0 Da nova IA Lembrando todo aquele cenário que eu ilustrei pra vocês Todas aquelas ponderações que eu fiz no início da live, né Então a gente tem que levar tudo isso em consideração Vamos ver se a gente tem uma outra tunagem aqui 950, 950, 980 Audi? Como assim, filhão? Audi? Ó, tem uma aqui Sebring Ó De 950 pra 983 Rapaziada, olha a diferença Olha o salto Dentro da classe 950 pra 983 Vamos pegar essa Sebring aqui Pra quem não sabe Sebring é uma pista, né Do Forza Motorsport 7 É uma pista, se eu não me engano, americana Excelente Inclusive Comparada à IA E é isso que eu falei no início da live Comparada à IA Do Forza Motorsport 7 Dentro do próprio Forza Motorsport 7 Forza Motorsport 7 Em Sebring Era onde a IA dava mais canseira No modo No modo invencível Era em Sebring A IA de Sebring Era a que andava mais forte Dentro do Forza Motorsport 7 Então Quando a gente vê Um comparativo Em Maple Valley E você vê Pô, cara A IA A nova IA Baixou 13 segundos Ponto 213 Em relação A IA Do Forza Motorsport 7 Talvez A gente tenha o mesmo cenário Do Forza Motorsport 7 Onde A IA em Sebring Ela era completamente Fora da curva Em relação a todas as outras pistas Talvez A IA No novo Forza Em Maple Valley Ela seja muito mais forte Do que outras pistas Ou A gente ainda tem A IA Mais forte ainda Em outras pistas Então Isso tudo aí Cara São coisas que a gente vai colocando na mesa Para esse bate-papo Para essa troca de ideias Todas aquelas ponderações Mais essas que a gente está fazendo Então Isso é muito legal Esse exercício é muito legal Você simplesmente olhar Um comparativo Do mesmo carro Na mesma pista Cruzando a faixa E falando Porra Abaixou 13 segundos Você tem que Raciocinar E é por isso que a gente fala E eu já falei isso em outros vídeos E tantas outras vezes As comparações As análises Que a gente tem que fazer De volta a volta Carro a carro Pista a pista E é isso E agora a gente está com uma turnagem Mais forte Do que a anterior Bem mais forte Né Então vamos ver o que a gente arruma aqui Esse mazedinho aqui Ah Depois eu vou dar umas voltinhas com ele Com câmera interna Eu nem sei como é que é o cockpit Oh Mas Oh Mas é bravo Eu nem sei como é que é o cockpit Olha a diferença Eu nem sei como é que é o cockpit dele Cara Nossa Mas é brutal Vou falar com vocês que isso aqui roda na reta Se der mole Roda na reta Vambora Vambora Nossa Mas está cavalo Ó Como é que o limitador bate Ih rapaz Esse demônio Essa criança roda na reta Meu amor Ó A terceira Como é que ele já quer fugir Ah Moleque Como vai ser gostosinho Domar essa criança O setup do cara é bem bom Vou falar para vocês É para a Sebre Lembrando Nossa Mas o carro é bravo De marcar esse setup Aqui 983 Eu acho Se não bate Ele está torrendo no final Vocês viram que praticamente a reta inteira é vermelho Eu estou ligado Não vai dar para ser assim não Não está levantando o pé não Nossa Mas é cavalo A gente vai ter que Vai ter que se adaptar Vamos lá Mudou Mudamos Mudamos de categoria Isso aqui Será que com esse setup aqui A gente busca aqueles dois segundos De diferença O bicho aqui é bravo É um toro Tem que testar os limites Olha como é que o bichão vai Se não engatar Se deixar Se deixar A segunda Ir no limitador Ele roda A terceira também Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou abrir A volta suja já Mas está bom Porque eu tenho que me adaptar A isso aqui Porque isso aqui está um toro Abriu suja Não abriu nisso Ainda não encaixei aqui Acho que eu vou ter que reduzir Para a quarta Ali cara Porque quando Como eu estava fazendo de quinta E eu estou tentando dosar Essa quinta ali O que está acontecendo A frente do carro Ela está Correndo Ela está Ela está indo embora Ela não está encaixando ali Quando eu alivio o pé O freio motor Não está trazendo A frente do carro Para dentro da curva Ela está Ela continua Indo para frente Como se ele estivesse Saindo de frente Então acho que eu vou ter que Espetar uma quarta ali Para fazer com que A frente do carro Aponte Vou fazer esse teste Ah meu Deus Sujei Acho que eu vou sujei A próxima volta Mas que diferença De carro Sujou? Sujou? Não Sujou? 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 Não Sujou? Vamos ver Vamos jogar uma quartinha aqui É Eu vou ter Na verdade Eu vou ter que Catucar o freio Eu vou ter que Dar uma espetadinha No freio Assim Para ele Dar esse Esse salavão Que vai fazer A frente do carro Entrar Vamos testar isso Nossa mãe do céu Tá vendo? Eu cutuquei o freio E ele A frente dele Apontou Então Pode estar aqui O segredo Do setup Desse cara A cutucada No freio Porque A gente tem que lembrar Que É um setup Feito para Sebring A gente está Correndo em meio Para o Vale Que diferença Uma cutucadinha No freio E a frente Já Dá aquela Aquela Empinada Meu 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 Calma que vai Dar bom Nossa Eu gostei disso Calma que vai Dar bom Na verdade eu errei, eu pensei que eu tava de terceira marcha, eu tava de segunda calma, calma que tudo leva tempo ó, é isso mesmo, cara, é cutucar uma cutucada no freio, a frente dele vem embora ela aponta já peguei o teu macete, irmão tudo tem macetinha ali, né vambora nessa agora vai 1.16.041 que a gente busca, hein será que vem? será que vem? será que vem? ó, como é que a frente vem bonita tem que ter parcimo, olha o bichão é fraco e aí, 1.16.0 vem no bem 1.16.0.7.4, irmão, ele está 3 centésimos no tempo vambora, será que vem? será que vem? sei lá 3 centésimos ah, bateu o limitador dei mole tá vindo meio segundo ali errei aqui ah, nossa não sei em questão mas visualmente está melhor que o GT7 eu quero, eu quero nossa, agora eu já fiquei mais esperançoso de bater o tempo se eu conseguir se eu conseguir, cara pô, veio meio segundo ali dá pra gente bater esse tempo aí marco P3 9 8 3 vamos ver se a gente consegue bater agora que eu quero correr com a visão interna engraçado que Forza é o único jogo que eu jogo quer dizer único não, né acho que grid também com a câmera externa eu não consigo jogar de câmera externa vamos lá vamos lá vamos lá já vimos que é possível nossa, eu estou esquecendo que o limitador bate muito rápido aqui 0,41 que a gente quer parece que eu perdi a frente do carro tem que dosar muito tem que ir muito a gente acertar esse finalzinho a gente bate a gente acertar esse finalzinho a gente bate 1,15,584 batemos o tempo da E.A. do Forza do novo Forza e batemos com sobra batemos 1,15,584 contra 1,16,041 batemos o delta com o P383 lembrando que a gente fez o teste com ele original P949 pegamos uma tunagem 9,50 que a gente não gostou pegamos outra 9,50 baixamos para 17 a gente fez 18 com a original se eu não me engano baixamos para 17 e aí abusamos fomos para 983 e aí a gente arrebentou 1,15 mas isso é tudo uma brincadeira é um experimento é um bate-papo para a gente ponderar certas coisas para a gente se situar no que é um comparativo e não somente cruzar a linha de chegada agora deixa eu terminar aqui que eu vou dar uma voltinha com a câmera interna não quero ver a câmera interna Tomi você falou aí em relação a questão técnica mas visualmente está melhor do que o GT a parte gráfica do Forza ela sempre foi muito bonita sempre sempre foi sensacional a parte gráfica do Forza tanto o Horizon quanto o Motorsport é sensacional é avassaladora agora o negócio entendeu agora deixa eu ver aqui vamos colocar não vou mudar nada eu só vou colocar a câmera interna vamos conhecer o cockpit da nossa nave que eu não conheço ainda vamos ver como é que é o cockpit dessa nave é esse né mas a gente vai logo para fora vamos trazer aqui nossa senhora é maneiríssimo lado direito vamos lá olha o reflexo no vidro o piloto no vidro bacana olha lá olha lá agora o Mazda refletido no vidro também embora que carro gostoso Tominhas porra o Japa escolheu um carro bacana para correr quer dizer para fazer o comparativo né vinha ceguinha né vinha ceguinha vinha ceguinha eu toquei a roda traseira na grana e o carro quase se perdeu passa bem acima ali do tempo ah tá ele tá comparando é porque eu ainda não registrei esse tempo a gente fez um 15 aqui ó que eu falei da zebra viu o que que acontece aqui como esse carro é muito baixo como você sobe naquele tipo de zebra ali o que que acontece o assoalho ele sobe e a roda fica boba né você perde o contato da roda com o chão né o piso né e a nova ela abusou de subir na zebra com esse carro aqui ou a zebra tá mais baixa ou o carro tava mais alto então tudo isso a gente tem que levar em consideração né se a gente consegue fazer uma voltinha aqui bonita vinha completamente cegue hein que delícia cara de fazer mesmo vale uma delícia cara é uma pista cara fictícia é por isso que eu não entendo porque que força motosport não recebe pista os caras criam uma pista tão bacana como outras né praga e afins pô podiam criar tantas pistas cara os malucos são bons e não entrega a pista só fica entregando o carro que agonia que isso me dá ah sujei não sujei não pensei que eu tinha sujado a volta ah fizemos 15 também ó acho que um décimo acima do nosso tempo com a câmera externa olha olha essa essa também é legal dá uma noção bacana também ó vou colocar o replay pra dar uma olhada deixa eu ver agora se tem como botar o replay não só quando sai ó o reflexo o grid também o grid legend também tem esses reflexos assim acentuado bacana essa câmera também deixa eu sair aqui terminar deixa eu ver se ele vai me dar a opção do replay ah dá sinal vamos assistir o replay pra gente finalizar então rapaziada o nosso experimento tá feito a gente conseguiu bater o tempo o que é de menos né o importante foi esse bate-papo foi essa troca de ideia essas ponderações essas reflexões tudo isso que a gente discutiu aí na nossa brincadeira né na nossa na nossa live né e agora eu vou finalizar mostrando um replayzinho que eu não sei nem qual é a parte do replay que vai ser mostrado mas aí a gente encerra essa brincadeira né vamos que vamos eu vou fazer alguns cortes e tal e vou vou concatenar isso e vou levar lá pro meu canal no youtube né e conto com vocês tominhas obrigado por ficar comigo até aí assiste o replay já que você falou que visualmente o Forza é top e é de fato top né ah vamos ver o placar de líderes aqui onde é que a gente ficou no placar de líderes posição 120 é mulher e aí uma coisa interessante que eu sempre falo com todos é a galera não leva em consideração né quer dizer a galera leva em consideração mas alguns torcem um pouco o pescoço pra isso é os tops estão lá classe 995 ao topo né 998 995 998 né a gente está com 983 e observem a coluna TCS aquilo ali é o controle de tração ligado a galera fala ah eu vou eu estou correndo sem controle de tração ligado tá vendo a galera fala ah mas ligar o controle de tração porra aí não é pró quem diz quem é pró meu amigo é o leaderboard o leaderboard está lá até o 11º só um cara não tem o TCS ligado então pense nisso controle de tração ligado ou desligado não faz você melhor ou pior do que ninguém então reflita reflita é sempre bom refletir vamos lá vamos pro replay vamos ficar quietinho no replay ah é a primeira volta mas já dá pra gente ter uma ideia como é bacana né ó o carrinho como é que é baixo quando você sobe na zebra filhão um abraço será que ele vai mostrar mais de uma volta ó a traseirada é por isso que eu gosto de ver replay valeu Tominhante aquele abraço meu querido obrigado mesmo pela moral tudo nosso por isso por isso que eu gosto de ver replay eu adoro ver replay você corrige muita coisa vendo replay cara analisando tua volta ó o espirrozinho ó um abraço meio estranho sensacional meu parceiro tudo nosso Tominhas obrigado mais uma vez nossa bacana né o replay o replay é muito maneiro o replay do Forza é muito top o replay do Project Crash também é muito maneiro o do Assento Costa também é top nossa como é que desce como é que desce a montanha olha nossa parece uma flecha tá maluco ó confundi até a câmera o bichão é brabo hein falar como o Rubinho é bruto estranho tudo nosso aí ó olha o bichão aí carro bom hein pra quem ainda joga Forza Motorsport 7 carro gostoso de pilotar vale vale a merenda e eu não joguei de controle né qualquer hora dessa eu pego pra jogar de controle vou ver se eu melhoro meu tempo de controle então rapaziada vou me despedir de vocês oita com essa raspada aí ó ó como é que ficou marcado ali o pneuzão ali na pista isso aí ó assoalho meu irmão assoalho subiu na zebra perdeu contato com a pista é nóis muito obrigado pela moral tudo nosso aproveita se você ficou até aqui deixa aquele like deixa aquela aquela curtida marota se inscreve aí no canal é nóis aquele abraço obrigado mais uma vez tudo nosso vamos que vamos que venha o novo Forza Motorsport porque a gente está esperando ansioso inclusive o meu controle que está guardado há meses valeu aquele abraço tudo nosso e... ou... Obrigado.